Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Hoje eu vou orar com você e por você. Eu tenho uma direção da parte de Deus, que vai fazer toda a diferença na sua vida, porque tudo que vem de Deus para a nossa vida traz mudança, traz vitória. Preste bem atenção que eu vou te falar nesse dia. A voz, olha o que o Espírito Santo mandou te entregar. A voz que você ouve, quando eu digo ouve, que você dá ouvido. A voz que você dá ouvido determina o cenário que você irá viver. Você está entendendo o que eu estou falando? Escute, a voz que você ouve, a voz que você dá ouvido, porque ouvir é uma coisa e dar ouvidos é outra, não é? A voz que você dá ouvido vai determinar o cenário que você irá viver. Você quer saber como serão seus dias no futuro? Observe quais são as vozes que você está dando ouvido. Se você quer viver milagre, se você quer viver bênção, se você quer viver um tempo de honra, preste atenção. Primeiramente, ouça a voz de Deus e direcionamentos de pessoas que você sabe, que você não tem dúvida, que foi Deus que colocou na sua vida. Porque existem pessoas que estão até próximas a nós, que se nós dermos ouvidos, nós vamos estragar o nosso futuro. Você sabia disso? Existem pessoas que, se nós dermos ouvido, abatem a nossa fé. E muitas vezes, elas nem fazem isso por maldade. É porque a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Meu Deus, me arrepiei aqui. A boca fala o que o coração está cheio. Existem pessoas que, quando vão te dar um conselho, vão dar um conselho diante daquilo que elas vivem e daquilo que elas acreditam. Muitas vezes, você quer dar um passo grande na sua vida. Você quer enfrentar um novo desafio que você sabe que vai trazer vitória. E aí você faz a besteira de perguntar a uma pessoa a opinião dela. Cada um fala o que está cheio do coração. Só que aquela pessoa é uma pessoa travada. Aquela pessoa é uma pessoa que não tem determinação. É uma pessoa cheia de medo. E ela vai te dar um conselho segundo o que está dentro do coração dela. Você está entendendo? E ali você pode ter um sério problema. Porque uma palavra pode neutralizar uma fé que existe dentro de você. Então, eu vou repetir. Isso aqui é muito importante para a sua vida. A voz que você dá ao ouvido vai determinar o cenário que você vai viver. Se você for na Bíblia, você vai ver um trecho. A Bíblia fala sobre um homem chamado Jairo. Esse homem chamado Jairo, a filha dele estava doente dentro de casa. Muito doente. E ele saiu de casa e ele foi até o Senhor Jesus. Encontrando o Senhor Jesus, ele disse, Senhor, minha filha está horrivelmente doente dentro de casa. Vem comigo curá-la. Eu estou todo arrepiado aqui. Não sei se dá para você ver por causa da luz do momento. Ele disse assim, Senhor, minha filha está horrivelmente doente em casa. Eu estou sentindo Deus aqui, ovelha querida. Vem comigo curá-la. O Senhor Jesus disse, eu vou. Mas a Bíblia vai dizer, falava ele ainda quando alguém da casa de Jairo interrompeu a conversa e disse, sua filha já morreu. Não incomodes mais o mestre. A sua filha já morreu. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, não ouvindo, escute e aprenda com o nosso Senhor. A Bíblia diz assim, mas o Senhor Jesus não acudindo. A Bíblia vai usar a palavra acudindo. O que quer dizer ouvindo? Não acudindo. Tais palavras disse a Jairo, não tenha medo. Creia somente e ela será curada. O Senhor Jesus não recebeu aquela palavra. Ele não deu ouvido aquela palavra que saiu da boca de alguém que veio da casa do próprio Jairo. Você entende? Jairo estava passando uma luta, uma guerra, precisando de um milagre. E o inimigo enviou, o inimigo trouxe alguém da casa do próprio Jairo para dizer a Jairo, sua filha já morreu. Não incomodes mais o mestre. Mas o Senhor Jesus não deu ouvido aquela palavra. Ele não acudiu, ele não recebeu. Você entende? A voz que você dá ouvido determina o cenário que você vai viver. Quais são as vozes que você está dando ouvido? Eu vou te falar uma coisa muito séria. Você que já é minha ovelha aqui do YouTube, você que está chegando pela primeira vez. Quando o inimigo quer paralisar alguém, ele começa a soprar, a falar no ouvido da pessoa. Mas meu bispo, uma pessoa que é de Deus, o inimigo fala nos ouvidos dela? Fala, claro que fala. Justamente aquela que é de Deus que ele mais fala. Porque aquela pessoa que está firme e forte com Deus, ele não pode tocar de vez. Então ele vai lançar palavras, palavras de dúvida, palavras de derrota. Você não pode acudir palavras negativas, nem de pessoas que abrem a boca e falam, nem palavras que vêm do inimigo que tenta soprar no seu ouvido. Porque o inimigo, muitas vezes, ele mesmo vai querer soprar alguma palavra de derrota no teu ouvido. E algumas vezes ele vai querer usar pessoas. Ele vai querer usar pessoas. Para falar com você e tentar te abater. Lembra quando Lázaro estava morto já há alguns dias? E o Senhor Jesus disse para a irmã dele, tira a pedra. E ela disse, Senhor, já está morto, já cheira mal, já tem dias. Ele falou, tira a pedra, que se creres verás a glória de Deus. Então ela tirou a pedra. E ele disse, Lázaro, vem para fora. E o que estava morto, ele ressuscitou. Sabe por que ela viveu aquele milagre? Porque ela ouviu a voz da pessoa certa. Que é o Senhor Jesus. Ouça a voz de Deus. Quando você estiver ouvindo uma voz que diz para você assim, não vai dar certo. Não adianta. Desista quando você estiver só. E mesmo assim, esses pensamentos em Erem é a voz do inimigo para travar você. Escute o que eu vou falar. Deus manda dizer para alguém aqui, dessa multidão que está aqui ao vivo e que me acompanha em outros momentos. Deus manda te dizer, vai dar tempo e vai dar certo. E quem não acreditou, quem não acreditou, não saiu da tua vida ainda porque o próprio Deus está segurando perto de você. Porque Deus manda te dizer, só sairão de perto de você depois que vê o testemunho, o meu agir e como eu sou fiel na tua vida. Eu estou pregando para você aqui hoje, né? Não é? Escuta o que eu vou te falar. Eu sou pastor. Eu prego a palavra desde os meus 15 anos. Hoje eu sou bispo. Mas para eu ser pastor, primeiro eu fui auxiliar de pastor. Você entende? Existe o pastor e existe o auxiliar de pastor. Então, eu fui auxiliar de pastor antes de ser pastor. E o meu primeiro pastor um dia virou para mim. Quem é minha ovelha aqui já ouviu isso. Mas como tem muita gente nova que chega todos os dias, eu já vou falar. O meu primeiro pastor, há muitos anos atrás, hoje eu já vou fazer 40. Eu sou pastor desde 15. Não tinha, naquela época, aplicativo de mandar convite, de falar de Deus pelo YouTube, pelo Instagram, WhatsApp, não existia. Era folheto. Lembra? Aquele folhetinho que a pessoa dava e dizia assim, Jesus tem um plano na sua vida. Então, naquela época era assim. E eu pegava uma pilha de folheto e ia de casa em casa, quando eu era auxiliar de pastor, evangelizar e pregar, o dia inteiro. O dia inteiro. Eu só parava para alunçar e depois voltava de novo. E uma das minhas pernas incharam, de tanto eu andar. Incharam. E aí um dia, o meu pastor olhou para mim e disse assim, Por que você não desiste de ser pastor? Por que você não pede para ir embora? E ele olhou nos meus olhos e disse, Aqui não é lugar de aleijado. Imagine. A pessoa que era para me orientar, a pessoa que era, porque ninguém é, ninguém é se alguém não ensinar. Alguém tem que se preparar. O dom vem de Deus. O dom é Deus que dá. Mas alguém tem que ensinar. E esse primeiro pastor meu disse isso para mim, Aqui não é lugar, eu não quero você porque você é aleijado. E eu não era aleijado. Eu estava só com a minha perna inchada. Mas imagina se eu deixasse aquela palavra entrar no meu ouvido, depois do meu coração e eu abaixasse a cabeça e me abatesse. Hoje eu não estaria aqui pregando para você. Você entende? Você tem que tomar cuidado porque até pessoas que você acha que são de Deus, se não vigiarem o inimigo pode usar para tentar abater você e te dar palavras negativas para que você viva um cenário de derrota. Eu vou repetir. A voz que você dá ouvido determina o cenário que você vai viver. Você quer viver um cenário de honra? Dê ouvido a voz de Deus. E a melhor coisa que você faz é acordar de manhã antes de fazer qualquer coisa. Entenda isso pelo amor de Deus. Antes de ver notícia ruim. Antes de ligar a TV. Antes de falar com alguém pelo zap. OUÇA A VOZ DE DEUS E É NA ORAÇÃO QUE VOCÊ OUVE A VOZ DE DEUS Entre aqui, por exemplo, agora. Você que está ao vivo agora. Ou algumas pessoas que eu sei que trabalha de madrugada, depois vai dormir e acorda um pouco mais tarde. Mas na hora que você acordar, a primeira coisa é a oração. Isso você faz com que você ouça a voz de Deus e blinde os seus ouvidos contra as vozes de derrota. Você entende? Eu quero que você escreva aqui embaixo. O seu primeiro nome e a frase. Senhor, que a tua voz tenha força nos meus ouvidos. Escreve aí. Senhor, que a tua voz tenha força nos meus ouvidos. Para quando Deus falar, você entender que é Ele. E seguir em frente. Escreve aí. Enquanto as ovelhas estão escrevendo, Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo. E aqui eu não falo de religião. Aqui eu falo de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? E você só está aqui porque Deus quer falar contigo. Bem-vindo, bem-vinda à rotina espiritual, a maior corrente de oração do mundo. Rotina espiritual é porque nós oramos todos os dias aqui. Às 5 da manhã, às 18 horas e também à meia-noite. Amém? Faça parte. Deus vai te abençoar. Aqui embaixo tem a palavra INSCREVER-SE. Em letras vermelhas. Está vendo? Eu quero que você clique. Não paga nada. É gratuito. Clique em INSCREVER-SE. Depois você vai clicar no símbolo de um sininho que vai aparecer. E depois vai aparecer a palavra TODAS. Você clica também. Todas as vezes que eu entrar aqui ao vivo, o YouTube vai te avisar. Mandar uma mensagem gratuita para o seu celular. Agora, antes de eu orar com você e por você, prepare a água aí. Prepare a água. Deixa eu dar um pause aqui no fundo. Eu vou colocar aqui só para aumentar a sua fé. É um testemunho de... Sempre vou colocar aqui um testemunho. Muito pequeno. Testemunhos pequenos. Esse aqui é de 15 segundos. Aí eu vou colocar mais um de 30 segundos. É menos de um minuto. Mas isso vai aumentar a sua fé. Ouça isso aqui. Meu bispo tem um testemunho a dizer. O meu marido bebia há mais de 20 anos. E eu fui buscar a minha bênção em Aracaju. E hoje, ele deixou de beber e aceitou Jesus. Glória a Deus. Deus é fiel. Vamos aqui o outro. Bom dia, bispo. Eu me chamo Esther. Sou de Campinas. Eu gostaria de contar meu testemunho. Que foi uma babá que cuidava da minha filha. Que me mostrou o seu vídeo. Eu já sou formada como técnica de enfermagem. E há cinco anos eu estava procurando um serviço na área. E nada dava certo. Cinco anos. Um dia, você estava fazendo uma campanha. Que Deus ia abrir todas as portas. E eu confiei. E depois que eu fiz essa campanha com a sua oração. As portas se abriu. E eu consegui trabalho na minha área. Através de uma babá que apresentou a sua oração. Da campanha. De todas as portas ia se abrir. E Deus abriu as portas que eu estava esperando. E eu queria muito que o senhor bispo viesse para Campinas. Um dia, eu vou estar em Campinas com vocês, minhas ovelhas queridas. Um dia, para a glória. Eu vou conhecer Campinas. Aliás, já conheço Campinas já. São Paulo, né? Conheço já. Vamos orar. Olha que testemunho lindo. Uma babá apresentou as orações a ela. Ela estava há cinco anos desempregada. Sem trabalhar na área dela. E Deus abriu as portas. E a outra ovelha. Ela foi em Aracaju a última vez que eu fui buscar a bênção. O marido, depois de 20 anos no vício, o marido se libertou. Deus é lindo. Não é ovelha querida. Deus, ele é tremendo. Eu já vou orar. Prepare o copo d'água. Lembre-se, hoje, 18 horas. Nossa rotina espiritual. Você vai preparar para as 18 horas. Um pão. Pode ser o pão que for. Qualquer tipo de pão. E um copo d'água para fazermos a oração. E o pão e a água juntos representam a ceia do fortalecimento. No chão você não fica. Deus vai te fortalecer. Deus vai te renovar. Eu quero também aqui abençoar, declarar e desejar todas as sortes de bênçãos. A você, que está falando da oração para outras pessoas. Você não sabe o que você... Você acha que você está fazendo isso. Só que você está fazendo muito mais do que isso. É algo muito maior. Porque você está falando de Deus para as pessoas da forma mais pura que existe. Que é sem falar de religião. Porque religião não leva ninguém para Deus. Existem pessoas que até usam a religião para fazer coisas erradas. Não é verdade? Deus não é religião. Então eu sinto que através da minha vida e através da sua vida. Você que está falando para outras pessoas. Nós estamos resgatando a fé de muitas pessoas. O ser humano não pode acordar e viver sem falar com Deus. Você não sabe o que te espera lá fora. Não é verdade? Quando você ora, aquilo toca no seu espírito, na sua alma. Quebra as maldades, as coisas ruins do mundo. Te protege. Então, você está blindado a blindado. Continue falando da rotina espiritual da oração. Isso pode salvar uma vida. Pode salvar uma vida. E que Deus te abençoe muito. Viu? Tanto você que compartilha aqui. Você que marca nos seus stories do Instagram. Que Deus te abençoe grande e poderosamente. Agora eu vou orar, ovelha querida. Lembre-se. A voz que você dá ouvido determina o cenário que você irá viver. Ouça a voz de Deus e ouça a voz de pessoas que são vencedoras e que também você sabe que são de Deus, colocadas por Deus na sua vida. Amém? Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, nesse momento de oração, Senhor, nós entramos na Tua santa e na Tua poderosa presença. Eu quero te pedir, Espírito Santo, blinda os ouvidos do Teu filho, da Tua filha, para que ele não ouça, ela não ouça palavras ou a voz do inimigo. Senhor, que a vigilância nesse coração venha a ser grande a partir de hoje. Que ele aprenda, que ela aprenda a vigiar e não deixar entrar no coração a palavra de qualquer um ou a voz da dúvida, a voz da derrota, a voz da negatividade. Assim como a Tua palavra diz, que aquele homem disse a Jairo, sua filha já morreu. Mas a Tua palavra diz que o Senhor não recebeu aquela palavra. O Senhor não deu ouvido àquela palavra. Assim também que venha a ser cada um de nós, que não venhamos dar ouvidos e nem receber, não aceitar dentro de nós palavras de derrota, palavras de dúvida, palavras de fracasso. Blinda, Pai, os ouvidos do Teu filho e da Tua filha. Senhor, dá um dia abençoado, que até aquilo que iria dar errado, venha dar certo. Eu declaro toda sorte de bênção, de vitória, para a vida deles, das minhas ovelhas queridas, em nome do Senhor Jesus. Senhor, consagre esse pão e esta água, que seja meu Pai, consagre esta água, Senhor, que seja a bênção do Senhor. E que quando a Tua filha e o Teu filho beber desta água, seja abençoada, tenha paz, tenha vitória, em nome do Senhor Jesus. Levante a água para o céu, somente a água, levante a água, feche os seus olhos e ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz, amém, diga a glória a Deus. Ovelha querida, beba desta água agora. Eu me confundi na hora da oração, não foi? Falei pão e água. Beba água, o pão é a noite, não é? Beba água agora. Isso, toma posse da bênção, toma posse da vitória. Tem gente que agora vai voltar a dormir, que está aqui ao vivo comigo, tem gente que vai voltar a dormir, tem gente que vai trabalhar. Se você for trabalhar, se você for dormir, Deus te abençoe. Se você for trabalhar, que Deus te leve em paz e segurança. Se você vai continuar acordado, acordado, que seu dia venha a ser uma bênção. Agora eu quero que você clique aqui em compartilhar. Você vai compartilhar essa oração com 33 pessoas pelo WhatsApp, que é o número de Jeová Jiré. Estou sem a minha pulseira, Jeová Jiré. Me reconheceram na rua e pediram. Você vai compartilhar com 33 pessoas. Eu profetizo, quando você fizer isso, todas as bênçãos de Jeová Jiré, que quer dizer o Deus da providência, estejam sobre você e em tudo que você colocar a tua mão. Amém? 18 horas eu volto contigo, tá? Ó, um beijo, um abraço. Que Deus e os céus te guardem. Que Jeová Jiré te abençoe. Bom dia, ovelha querida.